Oi gente, hoje o vídeo é sobre a cadeirinha de carro da Laurinha. A cadeirinha da Laurinha é da Kiko, o modelo chama Oasis 1. Essa cadeirinha é de 9 a 18 quilos, ela usa na posição só de frente no carro. Eu gosto muito porque ela tem uma facilidade incrível para reclinar, para deixar sentado, para deixar deitado. Então, fora o conforto, proteção e a respiração, ela não fica mais com a cabeça caída. Então, eu estou amando essa cadeirinha. Vou colocar a Laurinha aqui um pouquinho, para vocês verem como funciona, como é fácil de fechar. Eu passo aqui o cinto, eu deixo um pouquinho mais folgado, para poder passar com facilidade aqui no bracinho dela. O cinto, prendo aqui, é fácil fazer o fechinho. Daí eu aperto aqui e puxo, para ficar mais justinho aqui, para ela não conseguir se soltar. O ajuste da cabeça é bem facinho aqui, você aperta aqui atrás, sobe e desce o apoio da cabeça. Aqui eu gosto de deixar bem próximo da altura do ombro, mas sem apertar o ombro. E como ele é bem pertinho assim, ó, da cabeça, a cabeça dela não fica caída para os lados. O tecido tem bastante respiração. A cadeirinha tem cinco inclinações. Esse aqui é o máximo e é bem fácil de subir. Tem essa alavanca aqui. Então, às vezes eu estou dirigindo, eu vejo que ela dormiu ou que ela já está querendo dormir. Eu mesma paro o carro, viro e subo isso daqui. Aí, da frente mesmo do carro, é super fácil. Ó, vou mostrar os cinco níveis. Então, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, eu vou inclinar aqui, ó, como ela fica bem confortável. Eu gosto bastante desse tecido porque agora que está calor, por exemplo, ele não é um tecido que esquenta. Eu não percebo ela suar, nem ficar incomodada, tem bastante ventilação. Ó, vou soltar ela agora para vocês verem também como é fácil. Deixa eu descer a cadeirinha. Aqui, ó, né, Laurinha? Ó, só apertar aqui, ó. Soltou. Aí, eu sempre dou uma folguinha aqui de cinto, ó, para poder ficar mais fácil. Vem, vem. Isso. Acho que a maioria dos carros não tem esse sistema isofix. E aí, quando a gente pega uma cadeirinha que tem o sistema isofix, a cadeirinha não fica bem fixada, se tiver que ser presa com o cinto, né? Essa cadeirinha aqui não, ela é presa com o cinto de segurança. Então, ela fica bem fixada no carro. Eu vou mostrar para vocês como que instala, mas essa parte vai ser com o meu marido. Ó, o cinto aqui, prender, normal, onde prende o cinto aqui, certo? Aí, essa parte fica embaixo, naquela travinha de baixo onde eu falei, e essa passa aqui por trás do encosto, onde ele vai prender em cima e embaixo e vai segurar o carrinho no assento. Então, a gente vai passar primeiro a parte de baixo aqui. Então, vamos puxar o cinto. Levantar aqui a cadeirinha, para passar aqui na parte de baixo. Então, aqui tem um passante aqui onde encaixa o cinto certinho, um ganchinho, certo? Aí, tem duas partes aqui, ó. Passa o cinto por baixo e na outra parte aqui, Onde tem a travinha aqui vermelhinha, o cinto fica encaixadinho. Aí, você passou aqui por baixo e pronto. Vai puxando aqui o cinto para ele ficar bem firme, né? Tirando a folga do cinto, que aí ele está preso aqui no banco. Aí, você vai passar aqui, tem um encaixezinho também. Vai passar aqui, ó. Travou embaixo, de jeito que eu mostrei. Tem um ganchinho assim embaixo, ele tem meio onde você enfia o cinto no lugar certo. Passa o cinto aqui na parte de cima. Tem em volta aqui atrás, das costas, tem uma canaleta onde enfia o cinto. E um outro ganchinho igual a esse aqui desse lado, desse lado aqui. Aí, você tira toda a folga do cinto, puxa bem. Aqui, ó. Outra travinha aqui. Tá bem preso o cinto. Aí, tem um botãozinho aqui que você vai travar para o cinto ficar preso aqui. Que ele dá um aperto aqui, como se estivesse travando. E aqui também, a trava de baixo. Depois que você passou o cinto, você fecha ela. Fica até dura mesmo. Que é para a cadeirinha ficar bem firme. Gente, espero que vocês tenham gostado da cadeirinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês viram que fácil que instala a cadeirinha? Que fácil que a gente mexe nela toda? Muito simples. A Laura fica super confortável. Ela gosta de viajar nessa cadeirinha. E principalmente, eu vou repetir. O que eu gostei muito é que a cabecinha dela não fica caída. E me dava uma dó de quando ela dormia e a cabecinha dela ficava pendurada. E a respiração, lógico. Proteção, isso nem se fala, né gente? Quando você vai escolher uma cadeirinha, eu acho que o principal fator tem que ser segurança. O tanto que ela vai proteger o seu filho em caso de impacto. Deus me livre, a gente não quer que isso aconteça. Mas é lógico, nossos filhos têm que estar protegidos. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês acessarem, lá no site da Kiko, a cadeirinha Oasis 1, tá? Um super beijo para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Até a próxima. Tchau.